Mais de 3.700 armas de grande porte, como fuzis e metralhadoras, foram entregues na primeira fase da campanha nacional do desarmamento. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça. Na ocasião, foi lançada a segunda etapa da campanha. Nos quatro primeiros meses da campanha de desarmamento, foram recolhidas e destruídas mais de 22 mil armas de fogo. O número supera em mais de 20 vezes o total recebido nos quatro meses anteriores. A novidade da campanha desse ano é que foram entregues pela população mais de 3.700 armas de grande porte, como fuzis e metralhadoras. Nós garantimos o anonimato, ou seja, a pessoa que entrega a arma não tem que se identificar. Isso tem possibilitado que pessoas que portam ou que têm, ou que parentes têm armas de grande porte, como os fuzis, por exemplo, compareçam e entreguem sem receio de serem criminalizados por estarem portando uma arma dessa natureza. Então, o anonimato é justamente o que garantiu esta situação que hoje nós estamos tendo, que a nosso ver é bastante exitosa. Desde 2004, a campanha do desarmamento foi responsável por retirar de circulação cerca de 570 mil armas. A edição iniciada em 2008 foi responsável pela regularização de outras 500 mil. 80% das armas apreendidas são armas de fabricação nacional, principalmente o revólver, seja calibre 32 ou calibre 38. Essa é a arma mais frequente, mais presente na mão dos criminosos, mas também no mundo ilegal de armas em todo o Brasil. O ministro da Justiça destacou ainda que ter armas em casa representa mais risco do que proteção. Os números mostram com clareza que aqueles que tentam utilizar a arma para se defender têm maior chance de serem mortos ou de serem brutalmente atingidos pelo seu oponente. A campanha de desarmamento contribuiu para a redução de 11% dos homicídios no país. É o que aponta a pesquisa do Instituto Sangare, realizada em convênio com o Ministério da Justiça. Para a Rede Desarma Brasil, os objetivos da campanha estão sendo atingidos. O mapa da violência mostrou perfeitamente que quando essa campanha é desenvolvida, junto com outras ações de Estado, melhorando o melhoramento das ruas, melhoramento de praças, a política pública, etc., essa redução dos homicídios baixam. A campanha conta com 1.539 postos de coleta de armas espalhados pelo país. No site www.entreguesuaarma.gov.br estão todas as informações passo a passo para quem quer entregar uma arma e os endereços dos postos de coleta. Não, não tem nada que pode mudar o meu passado. Mas tem algo que pode mudar o seu futuro. Ter um Brasil sem armas não vai trazer o meu irmão, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu filho de volta. Mas pode impedir que você perca alguém da sua família. Eu não quero que você sinta o que eu estou sentindo agora. Não. E isso a gente pode fazer. Sem armas, sem tiro, sem morte. Tire uma arma do futuro do Brasil. Ainda esta semana, o Ministério da Justiça assina com o Ministério da Defesa e o Conselho Nacional de Justiça acordo para viabilizar a destruição de armas que estão sob a guarda de fóruns e tribunais em todo o país. São quase 700 mil, incluindo armas brancas. A ideia é dar continuidade à política de desarmamento.